Eu sou o Sérgio Osteto, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vou mostrar que as orquídeas podem ser plantadas e se adaptam em qualquer tipo de material. Temos uma Cattleya nobílior plantada num toquinho, totalmente enraizado, e esse toquinho está tratado. Aqui temos uma outra planta de cultivo bem diferente da Cattleya nobílior, uma Locarte a Lunifera, que também está plantada num toquinho, totalmente enraizado. Nós temos aqui um Dendrobium falenopsis, que foi plantado numa tábua comum, e foi feito um acabamento na parte de baixo dele com juta. Por dentro da juta tem um pouco de substrato misturado com musgo, para que dê uma umidade inicial para ele enraizar bem. Aqui ao lado já temos um Dendrobium falenopsis plantado há algum tempo, que está totalmente enraizado, as raízes já grudaram por tudo. E a tábua foi trabalhada passando um policote, um disco de policote fez essas ranhuras aqui. Aqui uma Cattleya nobílior foi plantada num nó de pinho. Ela já está começando a enraizar totalmente aqui. Essa outra foi plantada um pouco mais de tempo, porém o nó de pinho está na posição invertida e ela já enraizou muito bem. Aqui o nó de pinho foi usado como vaso. A planta foi colocada no buraco que existe dentro do nó de pinho. É um mini falenopsis que está muito bem aqui, já floresceu aqui dentro desse vaso. Quando é usado como vaso não podemos esquecer que deve haver um furo para sair a água. A saída de água é totalmente aqui. Também aqui temos um Oncidium Twinkle plantado num cachepô de madeira, totalmente florido. Outra mudinha de vanda plantada num cachepôzinho feito de metal, uma gradezinha metálica, fez um cachepô e ela vai muito bem. O importante é o substrato que foi dentro para dar uma umidade inicial. Na verdade, para vandas nós não precisamos de substrato nenhum. As vandas precisam de umidade no ar. Então, essas vandas que são importadas, vêm em pequenos cachepôs de plástico ou sem nenhum cachepô, porque isso aí não tem nenhuma importância para elas. O que é importante para a vanda é que tenha umidade no ar. Então, você precisa procurar um ambiente onde elas possam receber umidade e receber bastante calor. Esse é o ambiente para a vanda. Aqui uma Cattleya nobílor plantada num osso. Foi amarrada com um fitilho de plástico e colocado um pouquinho de musgo por baixo para dar uma umidade inicial. Ela já está totalmente enraizada nesse pedaço de osso de boi. Ao lado, temos uma coniela ceboleta com 14 hastes florais, totalmente enraizada, plantada numa cabeça, numa ossada de cabeça de carneiro. Então, ela já está totalmente presa e fixada nesse osso. Aqui ao lado, uma garrafa de vidro, onde tem uma Cattleya nobílor plantada. Um Alatiglossum macropetalum, já com haste floral, plantada no isopor. Um pedacinho de isopor. Foram feitos alguns furos para reter um pouquinho de água e dar um pouquinho mais de umidade. Outra curiosidade é esta coniela ceboleta plantada num filtro de água. Aqui, uma planta orleanésia amarrada num toquinho de madeira, pedaço de caibro de peroba bastante antigo. E a planta está grudada muito bem. Abaixo, nós temos duas outras orquídeas pequenas, plantadas em sabugo de milho. Aqui, uma Tolúmia equitante, já com flores, e amarrada num sabugo de milho. Olha só, num sabuguinho. Este aqui, um Ionopsis utricularioides grudada no sabugo. Outra plantinha, uma orleanésia pequenininha, plantada numa bolachinha de madeira. E abaixo dela, um outro Ionopsis utricularioides, amarrado num cipó que tem um nó no meio. Ela foi bem grudada aqui. Uma braçávola plantada num pedaço de madeira que tem um nó. A sua criatividade vai permitir que você coloque a orquídea onde desejar. O que você precisa é ter alguma informação das necessidades da planta. A falenopsis precisa de mais umidade. Então, vamos colocar um substrato que retenha a umidade por mais tempo. Catlea nobilio não gosta de umidade. Então, plantamos num local que seque rapidamente. O que você precisa é ter alguma coisa?